Gustavo Lima é processado por mulher que perdeu carro em enchente no Rio Grande do Sul. É isso aí galera, parece piada e até um tanto quanto confuso, mas vocês vão entender tudo na nossa colocação a seguir e vocês vão ver o motivo da mulher ter processado aí o embaixador. Mas antes deixa o like no vídeo que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho e se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades sem enrolação. Pois é galera, uma moradora de Canoas no Rio Grande do Sul entrou com uma ação judicial contra o cantor Gustavo Lima, além de mais quatro empresas. Ela perdeu o carro durante as enchentes no estado gaúcho e pede judicialmente a compensação pelos danos. As informações são do portal Terra. A mulher entrou com a ação no dia 10 de julho. O carro dela foi atingido pela água que transbordou dos rios enquanto estava na garagem, por isso a moradora não conseguiu retirar o veículo a tempo. Segundo ela, o cantor Gustavo Lima é sócio da seguradora contratada por ela. De acordo com os autos, ela conta com o seguro contra desastres ambientais como enchentes. Depois de ter o carro invadido pela água, a mulher entrou em contato com a seguradora ainda em maio. No primeiro contato, foi informada que o setor responsável só trabalhava de segunda a sexta-feira. E no dia útil seguinte, a dona do carro voltou a entrar em contato com a seguradora, que informou que enviaria a lista de documentos necessários. No entanto, gente, a listagem nunca foi enviada. No dia seguinte, a mulher voltou a entrar em contato com a seguradora e no mesmo dia enviou os documentos necessários para abrir o processo do seguro. A empresa, no entanto, informou desta vez que a proprietária não havia enviado fotos e vídeos necessários. A mulher argumenta que não poderia acessar a garagem devido à enchente. Então acabou, a seguradora enviou a lista e ela enviou algumas fotos do carro. A mulher decidiu buscar reparação na justiça, pedindo R$31.000,140, valor que cobriria os danos ao carro, além de R$20.000 por danos morais. Nem a seguradora e nem o cantor se manifestaram sobre o carro. Galera, isso acontece muito, né, gente? Com seguradoras aí que precisam de enviar os documentos, fotos e às vezes não se encaixam ali no protocolo. E por ser com o Gustavo Lima, acaba que sai muito na mídia, né, gente? Mas com certeza será resolvido aí, é um valor relativamente pequeno para uma seguradora de grande porte e para o Gustavo Lima, né, gente? A gente aguarda os próximos capítulos aí, com certeza será resolvido o mais breve possível. Obrigado pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!